Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. E hoje eu quero compartilhar com você um vídeo onde nós estaremos aí trazendo os segredos, aquilo que aflige ou que está guardado e que a pessoa nunca teve coragem de falar e o que gostaria de lhe falar hoje. Todos os domingos eu trago esse vídeo, esse tema, né? E eu acho muito interessante. Mas, eu antes quero fazer com vocês a oração da cura das almas gêmeas. Nós estamos aí fazendo os nossos rituais, né? E esta oração faz parte do ritual da cura das almas gêmeas, do processo de poder encontrar as nossas almas gêmeas, as nossas verdadeiras outras contrapartes. Bora lá? Quero agradecer você que está por aqui. Mas hoje que está, ou é quinta-feira, esse vídeo vale, olha meu amor, esses vídeos são atemporais. Não importa se você vai ver hoje quando eu fiz ou daqui não sei quanto tempo. O fato é que quando esse vídeo chega até você, é o momento de você receber essa mensagem. Mas eu já vi ele no dia que você fez o Cristal e hoje dei de cara com ele do nada. E aí eu vou te dizer, é hora de você entender hoje. Quando você assistir hoje, ou qualquer data, ou repetir várias vezes, é quando você precisa receber essa mensagem. A espiritualidade é incrível. E quando a gente procura um vídeo com determinado tema, a espiritualidade mostra pra nós as opções. E a gente, e aí a opção certa, tem lá o canal da Cristal, mais um canal, mais um outro canal que está mostrando o mesmo tema. A opção certa é o canal que mais lhe chama a atenção. Tá piscando? Bora lá, eu amo você, ó. Não deixa de deixar o teu joinha, né, que depois lá no final a gente já tá tão, né, com as notícias que a espiritualidade traz. A gente já tá meio assim, né, a gente esquece. Então já deixa o teu joinha agora pra me fazer feliz e a espiritualidade caprichar na mensagem pra você. E se você é novo, clica aí em inscrever-se logo aqui no cantinho. Inscrever-se, acionar o sininho em todas e assim eu estarei te visitando o tempo todo, certo? Hoje à tarde, ah, gente, eu ia esquecer. Hoje eu vou apresentar o Beni. No domingo passado, nós fizemos uma viagem, nós fomos pra um hotel. É, porque o Fred, por causa da doença dele, tá, cansa demais. Pra não fazer tudo na segunda de manhã, que é muito estresse no trânsito. Quem conhece um pouco aqui da Holanda sabe o caos que é, é muito caótico aqui. Ele é muito organizado, é caótico no sentido, é muito movimento. É inacreditavelmente lotado. Pensa num país lascado de trânsito, né, com viadutos, pontes, túneis embaixo do mar, por cima do mar e lá vamos nós e pá, né. E como eram praticamente 200 quilômetros, o asilo que a gente viu, o Beni se apaixonou por ele, a gente foi no domingo à noite pra um hotel, bem lá no norte da Holanda, onde é o tal do asilo, em Zwolle. Nós fomos pra Eipswolle num hotel e eu gravei algumas imagens, alguns lugares que a gente estava e já gravei assim um pouco da viagem pra encontrar com o Beni, né. E na segunda de manhã nós seguimos viagem e fomos conhecer o Beni. A gente ficou próximo, ficamos a 30 quilômetros do asilo e assim bem no meio do mato, no meio... Ah, vocês vão ver, lugar incrível, incrível, incrível. E a gente foi ver o Beni. E aí a gente, eu andei, né, nesse mesmo videozinho eu vou trazer as mudanças que a gente teve que fazer lá embaixo numa das salas, né, pra onde vai, onde fica, como diz a Melissa, o castelo do Beni, né. Porque o Beni, afinal, o Beni tem um castelo, né. Ô, gato safado e mimado. E vou contar pra vocês, já andou fazendo uma zaique também, já derrubou, já rascou. Outro dia a gente deixou o saco da ração, esquecemos de guardar no armário e a gente deixou, assim, uns dois metros de onde ele tá. Ele tinha que fazer a volta na geladeira com o saco pra colocar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, arrastou o saco, colocou na frente do comedouro, do bebedouro dele, arrastou até lá e rasgou. Foi demais assim, chegou lá embaixo que ele esparramo de ração, né. E assim vai, faz parte, né. É um gato, é um felino e gosta de brincar. É incrível, nesse momento que a gente tá passando, tá sendo um suporte muito grande. A gente acaba rindo com ele e das palhaçadas que ele faz. Ele é muito carinhoso também. Não deixe de assistir hoje à tarde. Bora! Cura das almas gêmeas. Amado universo, neste momento peço a tua luz e amor para trazer cura às almas gêmeas que buscam o seu caminho de conexão e união. Peço que a tua energia divina envolva cada uma com amor e compaixão. Trazendo a cura profunda a todas as feridas emocionais, traumas passados, bloqueios que possam estar impedindo o seu encontro e crescimento mútuo. Que a chama da paixão e do amor verdadeiro ardo intensamente dentro de cada alma, guiando-as para a direção certa e ajudando-as a superar quaisquer obstáculos que possam surgir em seus caminhos. Que elas sejam capacitadas a liberarem qualquer medo, insegurança ou resistência que as afaste uma da outra, abrindo completamente para a magia e a beleza do amor compartilhado. Que a cura alcance cada ferida, seja ela física, mental ou emocional. Trazendo equilíbrio, harmonia a cada alma e permita que elas se tornem conscientes do seu propósito de vida e dos dons que a trazem ao mundo. Para que elas possam unir forças e trabalharem juntas em harmonia, compartilhando amor, alegria e crescimento. Peço, querido universo, que remova todos os bloqueios energéticos e kármicos que possam estar impedindo a reunião e o progresso dessas almas. Que a energia do perdão e da compaixão se faça presente, ajudando-as a liberar qualquer ressentimento ou mágoa do passado. Abrindo espaço para cada cura e renovação. Que cada alma seja preenchida com uma profunda confiança no processo divino do amor e na sua própria capacidade de amar e ser amado. Que elas sejam abençoadas com a clareza e discernimento para reconhecerem e valorizarem a conexão de suas almas gêmeas quando elas se cruzarem em seus caminhos. Peço, acima de tudo, que o amor e a luz brilhem intensamente nas almas gêmeas, nutrindo-as e guiando-as em direção à sua união sagrada. Que elas experimentem uma conexão profunda, sincera e duradoura, que as eleve e inspire a expressão mais pura e autêntica do seu amor mútuo. Agradeço, universo, por ouvir e responder a esta oração de cura das almas gêmeas. Que todas as bênçãos sejam concedidas e que o amor verdadeiro e divino permeie a vida de todas as almas que buscam a sua contraparte. Que assim seja, assim já é. Amém. Santa Sara de Cali, a nossa poderosa, santa, protetora do povo cigano e de todos aqueles que creem na força de Deus e Jesus Cristo. Vovó cigana, com suas sábias palavras, e o cigano Iago, um poderoso cigano, alegre, feliz, que toca a sua flauta ou a sua harpa e anda acompanhada sempre de um grande cachorro. Um cachorro bege para marrom. Um cachorro que mostra fidelidade, o companheirismo. Assim é o cigano Iago. Vamos lá. O que essa pessoa esconde de vocês? Não fala por alguma razão. Então a gente vai ver aqui a energia dessa pessoa com relação a você. Na energia, a gente já vê que tipo de comportamento. Aqui caiu uma carta, eu não olhei qual era. Deveria ter olhado, porque normalmente quando salta assim, saiu tudo, mas vamos lá. A energia dessa pessoa. Para você que vibrou na força de Santa Sara, na força da vovó cigana e na força do cigano Iago, vamos ver o que que passa nos pensamentos dessa pessoa quando ela pensa em você, né? O que que ela pensa de verdade. Porque aquilo que ela pensa, no fundo, é o que ela gostaria de dizer, certo? Mensagem final do nosso grande companheiro de jornada, que hoje está muito próximo aqui, o Lorde Ganesha. O que que o Lorde Ganesha quer deixar para você de mensagem final? Você que vibrou na força de Santa Sara, vovó cigana e cigano Iago. Vamos lá. Santa Sara. A pedra turquesa. A energia dessa pessoa com relação a você é a energia da temperança. Aqui é necessário paciência, calma, tranquilidade para que as coisas possam se ajeitar. O que essa pessoa, como essa pessoa pensa sobre você. Sua exuberância me provoca, me excita com você, quero sempre mais. Incrível, né? Mas tem algo aí que pede um pouco de paciência e perseverança. Aliás, essa pessoa vibra nessa energia com relação a você. Santo nome de Deus, permita. Santo Deus, Jesus Cristo, que fala a verdade, apenas a verdade. Que tudo aquilo que sai de mim, o que eu vejo, me intui os santos. As energias ciganas, que seja apenas a verdade. Eu trago sempre, em todos os vídeos, um exercício de lei de atração. Hoje eu escolhi, vou trazer, faça alguém pensar em você e lhe desejar ardentemente, tá? Também vou trazer o primeiro raio solar, porque é o primeiro dia da semana, domingo. E depois vamos ver quais as orações que pede o vídeo. Também vou trazer um vídeo que fala que você deve trazer o seu momento de amor. Seja você solteiro, casado, namorado, pra ver o que está no seu momento, tá? O urso, o homem, a cigonha, a torre, os pássaros, os jardins e a cobra. O que essa pessoa gostaria de dizer pra você, ela pensa, na verdade, muito em lhe mandar uma mensagem. E aqui eu posso dizer pra você, você vai receber uma mensagem. Porque essa pessoa pensa muito em você. Inclusive, ela pensa no teu jeito de seduzir, o quanto você é exuberante, gostosona, gostosão, né? E isso incita essa pessoa, esse teu jeito incita essa pessoa. Mas ela pensa muito em você e ela quer que você saiba que ela vai entrar em contato com você. Ela nunca falou pra você o tanto que ela te deseja. Essa pessoa te deseja infinitamente. Essa pessoa gostaria de estar com você o tempo todo. Talvez tenha algo em você que impede esse acontecimento, né? Ou talvez essa pessoa tenha algum medo, alguma insegurança. E também essa pessoa aqui fala de paixão, de desejo. Mas aqui também fala de uma pessoa que tem um certo orgulho, tá? Certa vaidade que tá impedindo isso. Esse homem ou mulher que você pensou vai convidar você pro encontro. Essa pessoa nunca falou o tanto que ela te deseja. Mas Cristal, não me ama? Só me deseja? Só me quer? Olha, você mexe demais com o ego, com a vaidade. Você se deixa ser cara ou essa mulher, se sentir o ó superior. O cara, a mulher, não o ó no negativo, o ó no positivo. Essa pessoa se sente muito poderosa com relação a você. E é isso que esconde. Porque estar com você pra essa pessoa, nossa! Sabe? Uau! Será? É a mim que ele quer? É a mim que ela quer? É. Pois é. Essa pessoa acha, talvez, que você não tá nem tão aí. Ela, talvez, te acha muita areia pro caminhãozinho dela. Porque tem algo muito forte. Tem algo em você, essa exuberância, esse teu jeito, talvez, chique, sofisticado, elegante, poderoso. E cita essa pessoa de uma forma inacreditável. Vamos ver o que o Vladimir quer complementar. É, vocês dois estão bem conectados, né? Que não é um que pensa, são dois que pensam. A energia de vocês é muito bonita. Vocês vibram no positivo, né? Então, vai lá. Faz o primeiro exercício aí da descrição. Primeiro e segundo link. Primeiro que é aquele pra fazer ele te desejar ainda mais. Ou ela. Essa pessoa vem. Mas é preciso ter um pouco de paciência. É um pouco demorado. Mas você cansa, você dá um cansaço nele e nela aí. Exercício de lei da atração, ele vem. Talvez um de vocês dois seja comprometido. Ou significa, em algumas situações, que vocês dois têm aí um compromisso. Ok? É uma carta de Dona Maria Padilha, que veio parar aqui nesse deck. Eu vou interpretá-la. Significa que vocês dois têm um compromisso de almas. E que uma nova oportunidade, bem, você terá uma notícia boa sobre essa pessoa. Sabe? Essa pessoa, ela quer muito. Mas tem uma barreira entre vocês. E essa pessoa nunca falou pra vocês que, no fundo, no fundo, essa pessoa talvez tenha até uma diferencialidade grande, não sei. Ou alguma coisa aí que faz essa pessoa ter um pouco de medo de se envolver com você. Mas o que ela manda te dizer é que ela te... Esse teu jeito... Tem alguma coisa em você que desperta a paixão nessa pessoa? E aí eu perguntei pro Vladimir. Sim, mas é só paixão? E ele fala, não. É uma ligação de almas muito forte. Loura de Ganesha manda dizer pra você... Aceite. Aceite. Aceite o jeito dessa pessoa. Talvez ela seja uma pessoa que vai e vem, vai e vem. Tenha paciência. Aceite. Porque uma hora isso vai mudar. Apesar dessa pessoa ter um caráter, às vezes, um pouco difícil. Né? Mas ela virá. Ok? Vamos lá. O segredo é esse. Que você pode aguardar na certeza. Essa pessoa virá ao teu encontro. O que ela não conta é o tanto que ela tem desejo. Essa pessoa, o orgulho dela, ela acha assim... Se você souber o quanto eu te quero, você vai me esnobar. Talvez essa pessoa já tenha passado algo parecido. Quis muito e levou na cabeça. E hoje tem medo de se entregar. Tá? Vovó cigana. Você que escolheu essa sábia mulher incrível? Com suas benzeduras, suas rezas. A pedra verde. O quarto verde. A energia dele ou dela pra você é do louco. Ou de não saber o que fazer. Essa pessoa, eu recomendo a você que você faça uma oração de cura e cocriação. Será o terceiro link. Você pode transformar isso através de sete raios solares. Mas o terceiro link que eu vou colocar aqui, que é uma poderosa oração de cura e cocriação. Que estiver atrapalhando, será curado. Combinado? E o que ele pensa de ti ou ela? Você pode estar do meu lado. Você pode estar no da esquina. Ou outro lado do estado. Ou outro lado do mundo. Não há distância que apague o sentimento que eu cultivo por você. Meu Deus do céu. Sabe? O que que atrapalha vocês? Amor? Tem muito. Então, faça a oração de cura e cocriação. Saudade. Amor. Aqui tem muito amor. O amor, quando vem representado pela carta da Árfora, ele fala de um amor profundo, de algo que dói na alma. Que provavelmente é amor. É amor de uma vida. O anterior não tem tempo, não tem distância. Nada paga a saudade que eu sinto de você. Este homem ou mulher... Sabe? O desejo maior deste homem ou desta mulher é firmar um compromisso. É falar com você. Cara, eu quero casar com você. Mulher, eu te desejo. Vamos firmar um compromisso? Essa pessoa sente tanto a tua falta. E o que ele mais quer, ela mais quer, é ter um compromisso com você. Então, vamos ver o que o Cigano Vladimir tem a acrescentar aqui. Obrigada pelo teu joinha, pelo teu comentário. É muito importante aqui para o canal. Eu preciso muito que você me ajude a mantê-lo e divulgá-lo também. Faz um favor para mim, compartilhe com alguém. Ou então, pegue o link das orações que eu coloco. Compartilhe uma das orações, indique para alguém. Você vai estar me ajudando muito. Se cada um de vocês compartilhar um dos links com alguém, uma mensagem ou num grupo, eu ficarei muito feliz. A lua. Gente, essa pessoa, ela sonha. E ela sente muita falta. Ela está cansada da distância, da barreira. Uma aliança. Essa pessoa só sabe pensar. Eu quero casar com você. Eu quero você para mim. Muitos, infelizmente, têm aqui a barreira de um triângulo. Isso enlouquece essa pessoa, literalmente. Muitos que escolheram esse deck são mulheres que são casadas. E essa pessoa que vocês perguntaram, quer estar com vocês. Quer uma nova oportunidade, uma nova vida. Se estão afastados, tem aí uma nova oportunidade para vocês dois. Você também, consulente, querido, precisa aprender a valorizar o que é prioritário para você. O que é mais importante? Esse trabalho que te segura e não deixa você viver com ela ou com ele. Ou então, um relacionamento talvez falido. Ou uma dor do passado. Uma crença limitante. O que é que está impedindo vocês de viverem essa história? Estabeleça as prioridades de vocês e veja o que é. Tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês sejam muito felizes. Eu quero agradecer a presença de cada um. E se for de meu merecimento, gostaria muito, muito, muito. Um comentário aqui no canal. Como você veio parar aqui? Onde você está agora? Para onde você me levou hoje quando assistiu esse vídeo? Para você que escolheu a Pedra de Rio. Siga no Iago. A energia do limitão. Aqui também é preciso ter paciência. Só que essa pessoa, ela é uma pessoa sábia. É uma pessoa madura. É uma alma antiga. Ah, mas ele tem só 25 anos. Não interessa a alma de um grande homem ou de uma grande mulher. É uma pessoa sábia. Tá? Então, quando pensa em você, desperta a compreensão e o pensar ou avaliar. Mas essa carta, apesar de mostrar a lentidão de uma situação, ela é muito positiva. Porque ela nos mostra que ainda não acabou. O que que pensa? É hora de aprender o valor de um sentimento. E entregar-se com doçura a um coração disposto a manter com muito gosto o seu sagrado encantamento. Tá vendo? Quando essa pessoa pensa em você, tudo que ela quer é que logo vocês possam viver essa história de amor. Mas e por que que, então, esse limitão não toma uma atitude? Os jardins... Essa pessoa, o maior desejo, e ela não tem coragem de fazer, de falar, é mandar um convite pra te encontrar. Já diz, eu quero te encontrar. Ou apenas em te mandar um convite. Te fazer uma surpresa. E olha, aguarde, vai chegar. Esse homem ou mulher que você pensou, é uma pessoa um pouco complicada. Mas a carta de e-mail mostra que esse cigano vai enfrentar as dificuldades. Porque o amor que ele sente por você, ou ela sente por você, é muito maior do que o medo que faz com que ele se atrase. Certo? É uma pessoa que avalia muito as situações. É uma pessoa que observa muito cada situação. Né? Então, o que essa pessoa quer te falar? Eu quero te encontrar. Quero fazer amor. Mas o medo que enfrenta não é fácil. E as barreiras, essa pessoa sabe as consequências de cada ato. E por isso a energia do ermitão. Mas ela também sabe que é hora de aprender o valor do sentimento e entregar-se com doçura pra você. Isso ela também pensa. Ela cogita, então, já a ideia de muito rápido aí se aproximar. Aqui tem gente que vai até pensar que não vai mais valer a pena, vai sair fora, né? Ué, eu não peguei, eu não trouxe a cigana do ouro, mas a cigana do ouro tá me pedindo pra que eu indique a oração dela pra todos aqueles que estiverem precisando, passando por algum tipo de dificuldade ou dúvida com relação ao financeiro profissional. Ok, vou trazer o link na descrição. Será o quarto link. Aqui, essa pessoa quer se encontrar com você e conversar sobre a situação, mas ela quer vir, mas é um pouco lento. Mas as mudanças vão acontecer. Ela pensa nisso já faz bastante tempo, ela já deu sinais, mas o convite pra realmente se encontrar com você, pra te fazer aquela surpresa que você tanto quer, é um pouco mais demorado. Bem aqui, muita luz, muito discernimento e muito entendimento nessa situação. E aí, então, essa pessoa, finalmente, a cura do medo dela. Aí, finalmente, ela decide ir. E quando ela vier, nada mais separa vocês. É muito duradouro. Vejo vocês dois viajando pra longe também. A montanha que ela tem que enfrentar é a dificuldade. Mas a montanha e o navio na mesma linha aqui, significa que vocês vão estar viajando pra longe, não daqui a muito tempo. Força e cura é o que vocês dois precisam. Ou seja, poderosa oração de cura e cocriação. Será o terceiro link. Faça. Que Deus abençoe vocês. Que esse dia seja incrível. E que você renove a sua esperança dentro daquilo que você quer. Obça. Vamos lá. Tchau.